Olá, Legião do Mundo! Eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque esse é um vídeo sério, nos grupos do WhatsApp, no Twitter, em todos os lugares, sobre 10 coisas que não querem que você saiba sobre o coronavírus. Vamos lutar contra a desinformação e vamos passar conteúdo verdadeiro sobre os acontecimentos. Então já estoura o like e compartilha, porque o que vocês vão ver aqui são informações reais e extremamente importantes que podem salvar a sua vida. Décimo lugar. Vacinas estão em desenvolvimento, porém são demoradas para testes humanos, e a entrega também é demorada, o que significa que teremos vacinas, porém talvez não chegará a tempo e poderá demorar entre 6 meses a 1 ano para poderem ser utilizadas e comercializadas. Nuno lugar. É verdade que a China tentou esconder números e dados sobre o coronavírus, tentando até mesmo censurar um médico que estava tentando alertar o mundo sobre o risco do vírus e o que estava acontecendo em Wuhan. Isso é um fato, mas não devemos nos prender a isso, porque a merda já está feita e o vírus já está espalhando no mundo inteiro. Oitavo lugar. Existe a vacina para animais, porém ela é para animais e não para humanos. Existe um boato que está rolando no WhatsApp, como sempre, boato de WhatsApp, não caia nisso, pesquise. Por favor, existe somente uma vacina para pet e não para humano. O coronavírus que eles pegam é diferente do humano. Então eu te pergunto, você é um animal ou um humano? Você é um humano, então essa vacina não é para você. Sétimo lugar. As máscaras são indicadas principalmente para os profissionais da saúde e pessoas com quadro confirmado ou suspeito de covid-19. Sintomas como tosse, falta de ar, coriza, febre, demandam esse equipamento para evitar o contágio. Além disso, não utilize a máscara à toa. A máscara pode causar uma sensação de pânico. O uso indiscriminado das máscaras pode prejudicar quem realmente depende delas para se proteger. E tem casos de funcionários da saúde que estão vestidos com máscara dentro de trens, dentro de ônibus, apanhando por causa disso. Então compartilhe o vídeo para não espalhar a ignorância. No início de março, a Organização Mundial da Saúde informou que a histeria e a consequência de compra e massas de máscaras deixaria os profissionais da saúde mal equipados e, além disso, sofreriam preconceitos dentro de ônibus e transportes públicos, que é o que está acontecendo. Sexto lugar. Vão ter vídeos exclusivos agora na nossa comunidade do Sparkle sobre o que acontece com a pessoa que está com covid-19. O vídeo é pesado, então por favor, assista na nossa comunidade do Sparkle porque eu não posso colocar isso aqui no YouTube. Então assiste lá no Sparkle, saiu lá, e quem entrar na comunidade do Sparkle participa também do sorteio de um Xbox One novinho em folha. O link está na descrição e o sorteio acontece dia 30 do 4. Botículas de saliva, espirros, tosse, contato próximo, superfícies contaminadas. Dá para resumir de uma forma amadora as principais vias de transmissão do novo coronavírus. A investigação também desvendou que o vírus chega a ficar entre 3 dias a 6 dias. Porém, é mais confiável a informação de 3 dias que ele pode ficar no local. São achados que, segundo especialistas, reforçam a necessidade de duas medidas, o isolamento social e a higiene das mãos. Quinto lugar. Os dados da pandemia estão sendo colhidos, processados e alterados a cada dia. Mas tudo leva a crer que, por hora, uma pessoa infectada pelo Covid ou SARS-CoV-2, o nome do novo coronavírus, pode transmitir o agente infeccioso para duas ou três pessoas. E algumas projeções dizem que pode passar até para seis pessoas, que é um número um pouco maior do que o vírus da gripe. Quarto lugar. Você deve ter ouvido isso nas redes sociais. A dengue mata mais. A H1N1 mata mais. Pipipipopopó. Quando você ouve uma merda dessa, tu dá um tapão no ouvido do infeliz, mas depois você usa o álcool em gel na mão. Porque isso é falso, cara. A questão aqui não é quem mata mais. A questão aqui é que o vírus do corona é totalmente infeccioso. Então ele espalha com muita facilidade. E eu sei que muitas pessoas falam, Ah, mas somente idoso vai morrer e tudo mais. Essa é outra falácia. Você tem que entender que os grupos de risco abrangem muitas pessoas também novas. Por exemplo, idoso, você pode também ter asma, você pode ter pressão alta. Tudo isso faz parte do grupo de risco. Então essa falácia de que somente idoso vai morrer é errada. Por isso que o coronavírus você tem que evitar de contrair, para você não se lascar com a doença. Terceiro lugar. De acordo com o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, não há evidência robusta em estudos preliminares de como o uso de anti-inflamatórios como ibuprofeno possa agravar paciente com o novo coronavírus. Ou seja, foi cancelado o uso de ibuprofeno, mas agora já foi autorizado novamente. Mas o que você deve saber é que não adianta você usar remédios, porque ninguém sabe qual tipo de remédio faz efeito no vírus. Então a única forma de você se manter seguro é não contraindo. Segundo lugar. Não há tratamento ainda no dia que esse vídeo saiu, no dia 21 do 3. E é por isso que é importante a quarentena. Quarentena não é para você tomar uma cachaça, não é para você dar uma sugadinha na mangueira do narguile, é para você ficar de quarentena. É uma coisa séria. É uma coisa que você tem que cumprir. Eu sei que muitos de vocês não têm condição de ficar de quarentena, porque vocês trabalham fora. E eu sei que existem muitos guerreiros aí. São pessoas guerreiras mesmo, cara. Merecem medalhas. Porque estão arriscando a própria vida dentro dos hospitais, dentro de supermercados, dentro de farmácias, que são áreas extremamente importantes nesse momento. É preciso também você ter conscientização na hora de efetuar a sua compra. Porque tem pessoas que não têm condições de fazer compras massivas. E vocês precisam compreender isso, pessoal. Que o coronavírus é um vírus virgem. Ou seja, o nosso corpo ainda não pegou. A gente não tem resistência a ele. Então essas pessoas têm chance de 100% de contaminação. Primeiro lugar. Se o brasileiro não ter um lockdown hoje, se você não sabe o que é lockdown, não é quarentena. É simplesmente cada um trancar na sua casa e fazer rodízio para as pessoas saírem. Nós podemos ter um colapso no sistema de saúde em abril e pode chegar a ter um milhão de mortos no Brasil. E eu vou deixar aqui o link do canal do Atila, que é um especialista nesse tipo de assunto. É um cara estudado. Um cara que compreende sobre o assunto e não é apenas um youtuber de terror falando sobre o coronavírus. Aqui na descrição está o link do especialista. Eu quero que vocês escrevam nos comentários Legião do Medo e assistam a live dele. A situação é séria. Não vá para igrejas rezar. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Deus deu inteligência ao homem e as pessoas estão enfiando a inteligência no cu. Não vá para dentro de igreja rezar. Não caia em papo de pastor picareta. Mantenham-se dentro de casa. Mantenham-se seguros. Se protejam. Usam álcool em gel. Lavam as mãos. E se mantenham seguros. Porque realmente as previsões do coronavírus para o Brasil não são legais. E eu não vou terminar esse vídeo com o meu bordão de tenha uma ótima noite. Vou terminar com outro. Que é lave as mãos. Minhas crianças. Minhas crianças. Vamos lá.